Neste ano, comemorativo dos 70 anos de caminhada da Igreja, na Diocese de Urbundina, ó Pai Eterno, nós vamos apresentando, de um frete ante a Vossa Majestade, para conhecer e agradecer tantas graças e favores que a nós concedemos. Hoje, reconhecemos que fomos generosos com esta porção da Vossa Igreja. Agradecemos pelos vários bispos, numerosos sacerdotes e milhares de fiéis que aqui viveram e santificaram, a reedificar o Reino de Deus. A Vossa vida de discípulos e funcionários de Jesus é luta, sacrifício, mas também alegria e esperança, pois contamos com o Pai amoroso e solícito e com nossos padroeiros e intercessores, principalmente o Imaculado do Coração de Maria e Santo Antônio Maria Clareta. Invocamos ao Pai neste momento as Vossas bênçãos sobre o nosso diossédio, pois desejamos que nela cresça o amor à oração. A Vossa Palavra é o sacramento, bem como a fraternidade e a justiça social, as locações saudáveis religiosas, missionárias, a participação do reino direito, dos jovens na missão salvífica da Igreja. Obrigado, Senhor, pelos setenta anos de caminhada de nosso diocese. Esperamos e pedimos que ela continue indicando às gerações presentes e futuras o caminho que leva ao Pai e à vida eterna. Amém.